E aí, Art Blitz? E aí, Art Blitz? Estamos aqui para o quê? Para falar um pouco sobre The Stripper, esse sucesso, esse fenômeno da internet, do YouTube, que está arrasando corações por todo mundo. Qual o seu nome? Natalie Smith. Quem você faz? Carla Camilla. Qual o seu nome? Priscila Pugliese. Quem você faz? Lauren Pugliese. Rodrigo Tardelli Wesley. Ah, eu é Carla Camilla Smith, mas é porque senão ficava muito nome, né? Então, qual é a história de The Stripper? Então, The Stripper se trata de uma menina que ela começa a ver que a família dela está perdendo tudo. E ela tem que tentar salvar a sua família, e aí ela vai atrás de emprego. Até que ela encontra uma mulher que chama ela para trabalhar com ela, como dançarina stripper. Só que ela não faz programa, ela é só uma dançarina. E aí, a Lauren, que é minha personagem, ela vem para o Brasil para cuidar das empresas do pai dela. E ela é presidente da empresa e ela encontra a Camilla, que é a secretária da empresa. Até que ela vai nessa boate e encontra a Carla, que é a menina stripper. Que usa uma máscara. Usa uma máscara, a Camilla Zunwalk, tem toda uma coisa superman. E a história fica nessa de quem é você, eu te conheço, eu não te conheço. Será que a Lauren vai descobrir que a secretária dela também é o fetiche dela na boate? Também é a mulher que ela tanto deseja? Acompanhe no nosso canal da pontuação. A história fica entre o amor e o desejo. O amor e o tesão. Pode falar isso. Tem cinco episódios lá. Qualquer coisa faz vídeo. Tem cinco episódios lá já para acompanharem. A minha personagem é a Carla Camilla, que a gente já resumiu um pouquinho da história, mas ela é uma moça que está aí se encontrando entre esse mulherão, que é a Carla, e a secretária, que é fofa, gentil, delicada, um pouquinho sabanada, mas que é muito carinhosa com a família, com um trabalho muito dedicado e responsável. Enquanto a Carla é a luxúria humana e eu acho que é onde realmente a Carla Camilla se encontra, quem ela é verdadeiramente. Então tem uma personalidade forte. Falam uma língua diferente, então é bem interessante. Ela tem alguns conflitos com a família. Ela mora com duas melhores amigas, o que é uma coisa muito comum na nossa cidade, mora com amigos. E é uma secretária muito dedicada e que acaba se apaixonando pelos chefes. Que coisa boa! E se chama Lauren Pugliese. A Lauren é uma pessoa que é muito família. Até que ela descobre que o pai dela está doente. Eu não vou contar para vocês o que é, vocês vão ter que assistir. E ela começa a ter medo de lidar com a situação. Então ela vai para um outro país, fugindo de toda essa realidade. E quando as coisas começam a piorar no Brasil, ela tem que voltar para assumir a empresa dela. Só que a Lauren nunca soube lidar com as pessoas. Então se você não é do nicho dela, ela te trata com muita grosseria. Ela acha que para você impor poder, você tem que... Maltratar! Não é maltratar, porque ela não maltratou ninguém. Me maltratou, meu coração? Claro que não. Maltratou? A Carla que fica usando a Lauren. É... Não é? Não, deixa eu falar do meu personagem. Ela quer falar de shipper agora, o shipper daqui a pouco. E aí... Enfim, é mais ou menos isso. Ela é uma pessoa que... Ela tem um coração bom. Ela vai ajudar a Camila a necessidade disso. Não vai falar mal da Lauren aqui não. A Lauren é maravilhosa. Só que para ela impor poder, ela acha que precisa ser soberba. Ela acha que precisa ser arrogante. A Lauren não dá... Ela não dá brecha para ninguém conversar com ela. Mas você... O meu personagem sofre com ela, porque ele fala com ela e ela... A nossa primeira cena, a Lauren fala o nome dele. A Lauren nunca fala o nome dele. Pois é, mas quando eu vou ajudar a Lauren, a Lauren nem olha na cara dele. Calma. Isso que é o pior de tudo. E você, Wesley? Então... Tô pegando o gancho. Gente, é Wesley Safadão. É em homenagem. É. Diz pra gente, Wesley. É uma coisa legal, que a gente... Os personagens têm os nossos sobrenomes. Então, o meu é Wesley Tardelli. O dela é Camila Smith. E o dela é Lauren Pugliese. Ai, falou Smith também. O meu é Smith. E o meu personagem, Wesley, ele é o coreógrafo lá da boate. Ele dirige os shows das Strippers, da Imperium. Ele dirige o show da Carla. Ele tem uma leve apreço... Ele tem uma leve... Uma leve dependência. É. Ele tem uma preferência pela Carla. Mas também puderam, né? Essa mulher. É a preferidinha dele lá. Então, ele acaba ajudando ela em algumas situações com a Lauren. E dentro ali da boate, de questão dela às vezes se atrasar. Porque ela tem essa vida dupla. E ele sabe dessa vida dupla dela. E ele tá ali de uma forma leve, brincalhona. Mas quando ele tem que dar o esporro, ele dá. Mas protege. É, ele dá uma proteção dela ali. É uma coisa meio diabo vesti-prada, né? Tipo, você é aquele cara, o caraquinha. É, sim. E eu sou Anne Haffrey. Gente, eu tô te ajudando. Tipo, eu tô te ajudando, mas olha só. Abre o teu olho. É uma parada assim, entendeu? Então, é uma pessoa que ela pode confiar em dela. Eu acho que vocês têm que assistir, gente. É. Ao que se deve o sucesso da série. Na nossa... A gente. Brincadeira. É. Ao engajamento do nosso público. Eu acho que... A gente conversa muito, né? Por que as séries do Pontuação são um sucesso? Eu acho... Não sei. Eu acredito que seja porque nós somos muito humanos. A gente mostra o que a gente é de verdade. A gente tá sempre tentando ter um contato com os fãs. Sempre tentando fazer um encontro. Mostrar a essência. A gente não veste um personagem que, ó. Agora é a Carmilla. Agora é a Carla. É a Lauren. É a Wesley. Não. O rap é esse Rodrigo Renato. Ele brincando de fazer arte. A gente faz com amor, sabe? A gente não pega, tipo, ah, vou falar sobre isso aqui porque isso aqui tá na moda. Não. A gente faz o que a gente sente. O que a gente ama. O que a gente quer. E eles participam ativamente de tudo que a gente faz. Desde esse crowdfunding, como de tudo. Eles participam das nossas... Quem pode estar na gravação, vai na gravação, assiste. Vira figurante. Eles estão sempre ali. Eles estão sempre ali. Então, não tem um muro. Não tem um filtro. A gente tá sempre em contato direto. E sempre tratando eles como pessoas que estão ali, como se fosse da nossa família. Porque são pessoas muito amorosas que dão muito amor pra gente desde o começo. Então, eu acho que esse contato, essa... Essa humanidade. Essa humanidade. A humanidade que a gente transmite, né? Esse contato direto, esse tratamento, né? Da gente com eles e deles com a gente. Faz um diferencial. É uma troca, né? Você não tem fã. E eles sabem do perrengue total que a gente passa, entendeu? Isso é importante. A gente não tem uma máscara. Tipo, ó... A gente não tem vergonha. Se a gente tá passando por alguma situação que não tá legal, a gente chora. A gente mostra essa humanidade pra eles. A gente mostra que não é fácil, que é difícil. Fala, meu amor. Eu esqueci agora. Ai, que saco. Era super importante. Não é, Tatiana. Você não esqueceu isso. Putz. Não. É porque eu tenho um TDAH. É difícil pra mim. Fácil. Dá vergonha. Não. É. E a gente trabalha também diretamente com um público que necessita de um conteúdo que não tem na TV aberta. Então, a gente que tem essa liberdade de trabalhar hoje na internet, a gente entrega exatamente o que eles querem assistir. Então, por isso que eu sempre falo que a gente faz para as pessoas que querem nos assistir. A gente faz o que eles têm necessidade, o que eles estão precisando, o que precisa de representatividade. Eles enxergam muito na gente, entendeu? Eles enxergam no nosso trabalho um apoio, um conforto que muitas vezes não tem ao redor com as pessoas que convivem, e ali na internet eles têm um acolhimento total com a gente. Então, eu acredito que um dos nossos maiores segredos de sucesso é realmente entregar ao público o que eles não conseguem, não têm em outros lugares. E a gente está aqui para isso, para representatividade, entendeu? Para levar para vocês, para levar para casa de vocês o que vocês querem ver. Porque um dia não teve esse material, mas agora tem. Então, agora vocês não estão sozinhos, tá bom? Você acredita que o público está mais aberto ao tema? Acho que rolaria algo assim na TV? Acabei de falar. Eu acho que na TV, na TV aberta, não. Ainda não. A TV a cabo eu acho até que tem, já é uma pegada assim com as séries americanas principalmente, Netflix, essas coisas assim já tem também, mas acho que na TV aberta não. E o YouTube, ele não deixa de ser uma TV aberta, onde você pode ir lá e acessar a qualquer momento. E gratuito, então. Sem pagar nada, porque seria uma TV aberta. Então, acho que falta isso. E a gente não tem essa coisa do público. Nosso público, ele é todo público, qualquer público. Então, é só ir lá assistir. Todo mundo que quiser assistir a gente, gente, bem-vindos. Como foi a participação de João, Lu e Valéria na série? Nossa! Papai e mamãe, e a Lu é só tia. E a Lu, tipo, é como se fosse uma mãe pra mim, né? Porque... É o tia? É, porque ela realmente sabe tudo da Lauren, quando a Lauren não tá com a família dela, que é em outro estado, ela tá ali com aquela senhora, né? A Lu, ela teve essa troca, sabe? Ela é muito generosa, ela conversou muito comigo antes das cenas, me contou coisas da vida dela, ela me deixou calma porque eu tava nervosa, era a minha primeira cena com alguém assim. E, cara, ela é uma mulher... Eu acho que é generosidade, sabe? Eu sou uma menina, eu tô aprendendo, eu não sei nem sair das fraldas ainda, essa mulher é um monstro. E ela ali, trocando figurinha, ela veio me perguntar o que eu achava do sotaque dela ali pra fazer o personagem. Eu falei, que isso? E ela arrasou, gente. Ela tá demais. Foi uma troca, assim, surreal. Ela é maravilhosa. Quando eles foram gravar as cenas dele, eu adaptei o roteiro e eu tava sentadinha assistindo. Aí eu tenho uma foto da Valéria sentada ao meu lado, falando assim, o que você acha disso? Eu falei, cara, essa mulher tá vindo me perguntar o que eu acho. Olha o respeito que ela tem com o roteiro. Então, assim, são três pessoas extraordinárias. E pra mim, eu acho que foi muito... É uma honra poder estar trabalhando com essa galera deste naipe, né? João e Valéria. E eles ainda sendo os meus pais. Então, eu nem acreditei. Eu falei, eu liguei, eu liguei pros meus pais. Falei, pai, mãe, então aconteceu uma coisa aqui que agora meus pais são eles. Tudo bem pra vocês? Eles falaram, claro, tá? Claro, Nathalie, tudo bem, tudo ótimo. Mas acho que a humildade deles e de terem topado, está ao nosso lado. Que somos atores que estamos aqui aprendendo, começando. E pra gente é muito importante ter esse contato, ter essa relação. Uma referência. E saber, né? Como é que é essa troca com essas pessoas tão especiais. Pessoas que sacam pra caramba de televisão. Então, você chega no set e já fica super à vontade. Porque eles já estão à vontade e ensinam coisa pra gente. E é uma troca. E é uma coisa incrível. Foi muito bom. Eu fiquei apaixonada pela Lugrimaldi. Ela é uma das pessoas mais generosas que eu já vi. Cara, é muito chocante. Ela tem uma energia muito boa. Ela trata a gente, tipo assim, como se fossem amigos de longa data. Então, quando eu encontrei com ela, que ela veio conversar comigo, eu falei, nossa, que energia maravilhosa que essa mulher tem. A Valéria e o João abraçaram muito o projeto desde o começo. Vieram com uma energia muito boa também. Então, assim, eles agregaram demais pro nosso projeto. A gente fica muito feliz, muito honrado por tê-los com a gente. Obrigada, gente. Nádia, meu amor, muda perfeita. Como foi ter dirigido por Nádia? Gente, foi maravilhoso. Porque a Nádia é uma pessoa que tá no mercado há muito tempo. Já fez trabalho pra caramba, que a gente é muito fã. E eu trabalhei com ela no Wolf, né? Ela foi minha professora, diretora. Então, eu já era muito fã do trabalho dela. Queria muito, muito, muito poder trabalhar com ela fora pra ter uma experiência de mercado de trabalho mesmo. E a Nádia foi uma que ela simplesmente pegou o projeto e falou assim, Vem cá, gente. Vem comigo. E ela agregou demais porque ela trouxe alguns dos atores, trouxe pessoas pra equipe. A maioria da equipe ela trouxe uma experiência incrível. A Nádia foi um achado. E ela, como artista, tem um olhar incrível, impecável. Um cuidado com a gente como atores. Que a gente nunca teve, né? Gente, Nádia, eu te amo. A gente nunca teve alguém olhando pela gente do lado de fora. Foi a primeira vez que a gente teve alguém ali se importando. Ela tem um cuidado e uma generosidade com a gente. Tudo ela conversa com a gente. Ela tem um respeito também com a gente como pontuação. Como idealizadores do projeto. Então, acho que rola uma troca muito grande. Um respeito muito grande. E eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Tô feliz demais. Eu fiquei muito feliz quando a Nádia chegou, né? Dizendo que a Nádia tava dentro do projeto. E a gente fez uma reunião com ela. Porque eu já... Primeira reunião, anos atrás. Eu conversava com a Nádia no Instagram. Porque ela viu um projeto meu, um projeto da pontuação também. E a gente ficava trocando coisas ali. E ela falava, ah, eu achei isso. Até você me esquecer. Que é o projeto que também tá lá na pontuação, hein? Isso. Ele acabou de ganhar melhor ator. Isso. No Rio Web Fest. Melhor ator por até você me esquecer. Assiste. E eu achei ela uma mulher incrível. E eu falei, nossa, uma mulher dessa vendo meu projeto. Fiquei muito feliz. Aí a Nádia falou, ah, ela vai dirigir. Eu falei, o quê? Aí, cara, eu me senti muito bem. A gente nunca teve uma direção mesmo forte de uma profissional na pontuação. Foi a primeira vez. Então, eu me senti muito à vontade. Muito seguro. Assim, é uma pessoa que, cara... Incrível. Incrível. Me agregou muito. Aprendi muito com a Nádia. Sou muito grato a ela. Ela fez diversas coisas. Ela só dirigiu. Ela agregou muito pro projeto de diversas formas. Então, Nádia, pra sempre aqui. We love you so much. Como aconteceu o projeto com a ajuda dos fãs? Aconteceu. Aconteceu porque nós estamos simplesmente os melhores fãs do mundo, do Brasil. Então, assim, não teria como não acontecer. Porque, simplesmente, eles que fizeram esse projeto através das doações financeiras, coletivas, através do apoio, com divulgação da gente que, sem dúvida, é o mais importante. Porque nem todo mundo consegue nos ajudar. Mas está sempre divulgando. Está na nossa rede social. São as fãs mais engajadas do mundo. E eu posso provar. E foi muito surreal. Porque a gente falou assim, pela primeira vez a gente vai fazer um projeto com apoio de fora. E a gente não conseguiu. E a gente falou, galera, não conseguimos. Nem com realzinho. E eles falaram, não, a gente vai fazer isso sair. E aí, a gente conseguiu o que a gente achou que era necessário pra gravar. E começamos a gravar. E aí, tipo, faltava boate. E a gente falou, o que a gente faz? Destruir pra sem boate não existe. E eles falaram, não, vocês vão conseguir. A gente vai conseguir. E eles, novamente, ajudaram a gente. Então, assim, eles são amigos, sabe? Não é mais fã. É uma galera que quer ajudar a gente, que acredita no nosso projeto. É como se eles estivessem aqui com a gente, participando das gravações. E também... Tiveram fãs que participaram. E os fãs, realmente, a gente não seria absolutamente ninguém. Pra gente, a parte mais importante do nosso trabalho, sem dúvida, são os nossos fãs. E por isso que a gente faz pra vocês, com vocês, e vocês fazem pela gente. Então, é uma troca muito bonita. A gente sempre trabalhou com crowdfunding, porque a gente nunca teve apoio de nada. Mas esse projeto foi um projeto muito caro, muito ousado, muito avançado pra tudo que a gente já tinha feito. A gente tinha um tempo pra gravar e a boate ficou, tipo, dois meses depois do que a gente tinha de cronograma. E eles super entenderam, continuaram ajudando, continuaram divulgando. Quem não pôde ajudar, divulgou, engajou. Então, a gente tem muito que agradecer a todos eles. Obrigada a todos os nossos fãs. Vocês são maravilhosos. E o mais legal é que eles formaram um grupo mesmo, uma família. Eles mesmos se programam de fazer algo para ajudar a gente, para estar com a gente. Isso é muito, muito legal. Vocês são fodas. Obrigada, os melhores fãs do mundo. Que são os nossos, gente. E eu... Desculpa aos outros fandoms, mas o nosso é o melhor. Caso você queira se juntar a esse fandom, você fique à vontade. Porque você vai ser muito bem-vindo. E galera do Art Blitz. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já dá um like aqui no vídeo também. E comenta nos comentários, para chamar a gente sempre. Porque a gente adora dar uma entrevista, entendeu? E assistam lá. E se vocês quiserem assistir... Exatamente. Assiste no canal da pontuação, Day Stripper. Até você não esquecer. A Melhor Amiga da Noiva tem muitas séries. Vai, vai. Entra no canal, assiste todas. Faz uma maravilha. A descrição do YouTube. E obrigado pelo espaço Art Blitz. Obrigada, gente. Até a próxima. Mua. 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 Obrigado.